Boa noite, o Jornal Local começa mostrando que a polícia prendeu o suspeito de ser o maior adulterador de carros roubados aqui do DF. Outros integrantes da mesma quadrilha também estão atrás das grades. Reportagem de Ricardo Araújo. Promover adulteração completa, fornecendo inclusive placas e documentos adulterados. Carlos Alberto Nascimento de Abreu, vulgo Carlinhos, já é um velho conhecido da polícia. Considerado o maior adulterador de carros roubados do DF e em torno, ele já tinha sido condenado a mais de 20 anos de prisão e estava foragido. Esse criminoso vem agindo há muito tempo, há mais de 15 anos, possuindo diversas passagens criminais, tanto por essa especializada quanto por conta de outras unidades. Com ele, a polícia prendeu mais um casal que integrava a organização criminosa. Já a mulher de Carlinhos está foragida. Essas imagens mostram a ação da polícia, numa chacra dele em Ceilândia, onde várias evidências de adulteração da numeração de chassi, motor, vidros e placas, além de documentos, foram encontradas. Eles têm acesso a ferramentas, a apetrechos destinados à adulteração, à inserção de etiquetas, placas, acesso a placas, a documentos, de maneira a dar uma transparência lícita ao bem. A polícia não tem o número exato, mas acredita-se que no mínimo mil carros tenham sido adulterados durante toda a vida criminosa do líder dessa organização. A boa notícia é que agora, pelo menos estes três aqui, que foram recuperados, poderão chegar às mãos dos verdadeiros donos. Esses veículos, apesar de adulterados, a polícia civil tem peritos hábeis em chegar à identificação do veículo original e quase em sua totalidade eles são restituídos aos proprietários ou seguradoras.